Música Você pode entrar com todos os mandatos jurídicos que quiser, mas isso não vai colocar dinheiro na minha conta Eu tive um mês ruim Droga, eu tive uma década ruim Quer me colocar na cadeia? Tá querendo me colocar na cadeia? Faz isso, eu estou querendo um descanso Mas não vai colocar dinheiro na sua conta com isso Carol Tá, quando eu receber o dinheiro você será a primeira a saber, tá bem? Tá bem? Uhum É É Tá certo E como é que vão as crianças? Ah, o Billy venceu aquele jogo? Não, eu quis, só que não deu pra... Aham Tá Diz que eu amo eles e que a gente se vê no sábado E aí, daí? Ele quer ver você na sala dele Tá legal Agora mesmo Tá bom Perry Perry, o que nós vamos fazer com você? Você era um dos nossos melhores agentes? Eu não entendo o que aconteceu Escute, Sr. Beckhorn Eu sei que tive uma queda Mas veja só quantos contatos eu fiz Afinal de contas, o valor do prêmio subiu muito O problema é que o senhor mudou o meu território, sabe? Essa gente daqui não tem tanto dinheiro assim Ah, o que é isso, Perry? Você sabe como o sistema por mérito funciona? Eu tive que dar o seu território para o Ryan, ele mereceu E vou lhe dizer mais uma coisa, ele já está 30% acima da sua média Mas, Perry, eu gosto de você E vou lhe fazer um favor Olha isto aqui É uma pólice de 100 mil dólares? Exatamente Uma pólice de uma professora aposentada de 70 anos Ela arrumou tudo, cuidou até do exame físico Para você conseguir uma comissão bem gorda, só precisa ir até lá, pegar a assinatura dela e receber o prêmio Eu vou faturar 6 mil dólares Vai receber 4, Perry Não, 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 numa pólice de 100 mil dólares Pelo amor de Deus, Perry, será que eu preciso falar mais claro ainda? Estou tentando lhe fazer um favor Olha, se não quiser cuidar disso, é só dizer Não, não Escute, não tem problema Pode contar comigo, Sr. Beckhorn Já está meio tarde, cuido disso segunda de manhã Hoje Tem que ser hoje, Perry A pólice dela acabou de chegar Na segunda o Goldfield já vai estar sabendo e você vai perder essa enorme comissão E o senhor vai perder 2 mil dólares Eu acho melhor eu ir andando se quiser sair daqui antes que escureça E eu quero Escute Não quero falhas Não se preocupe, Sr. Beckhorn Preciso muito do dinheiro Uma hora mais cedo E não precisa colocar roupa, prova de balas para entrar lá dentro Por que você está reclamando? Cara, se você quer ir, pode ir Devem ter cortado o cabo de novo Não vamos poder fazer nada antes da equipe chegar amanhã Se você quer entrar lá à toa, fica à vontade Vai pra casa, Dave Toma um banho, toma uma cerveja, descansa um pouquinho Você sabe alguma coisa que eu não sei? Tá legal, eu falo É que eu tenho uma mulher lá no Towers Eu pensei em fazer uma visitinha pra ela na hora do trabalho Vai fundo Vai fundo Justiça Caramba